É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3. Vamos começar o jogo. Batatinha Frita 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu tô no baile de lança na mão E as amiga me deu cadizão Beat bubolado com medo de pirimé Mais profissional E esta Jiraya Uai Uai Didi Vão Baceu Didi Vão Baceu Combradão na onda Este é o DJ Lo Dem, dem, dem Bosch, Bosch Combradão na onda Fica de lado Toma, dema de cá Toma, dema de cá Combradão na onda Fica de lado Toma, dema de cá Combradão na onda Fica de lado É o coração de mim, é o coração de mim É o coração de mim, é o coração do baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Beat bubolado com o bedô de piriquete Os profissionais da arte do fã Insta, Jiraya, Uai DJ Vobar seu Esse é o DJ Lowe Tão manteve de cãe, tão manteve de cãe Rip bubolado com o bedô de piriquete Tão manteve de cãe, tão manteve de cãe E me diga como um pote, pote, fica do cão Como é que é que é na onda?